E aí Não deve ter nada essas caras, hein? Mas a gente tá quase chegando numa cidade Uhum Como se chama o nome da cidade? Ah, sei lá Aqui não aparece Aqui também não Ah, que droga Esse mapa aqui é muito tosco É, porque que tem o mais e o menos ali pra... É, não funciona ainda, né? Não Não testei Não sei pra quê É tipo, os caras precisavam botar o botão se não funciona ainda, né? Mas fazer o quê, né? Já que não é a versão definitiva, não dá pra ficar reclamando É só pra trollar você E eu Só pensa lá que dá pra aumentar, pra diminuir Tem 12 players Ó a cabaninha lá no fundo só Essa cabana tá com luzinha? Luz? É, luzinha De natal Ah, achei que era luz de lanterna Não, sei lá o que que é isso, cara Deve ser umas... Instalações elétricas mal feitas É, tem zumbi aqui, deixa eu pegar uma... Onde tá tu? Tô pra trás de você Só olhar atrás Nossa, você tá cheio de zumbi Cheio, cara É, tem que ver se vale a pena entrar aí, senão a gente dá a volta na cidade Vê ali na cabana Deixa eu ver aqui do lado de cima se tem alguma coisa É, vamo... 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 vamo aqui pela rua, né, melhor Esquece a cabana do Papai Noel Esquece, é papai Tudo abandonado, não tem... Onde você tá indo? Tô subindo aqui nessas construções, queria ver se tinha alguma coisa Não Essa cidade tá enfeitada, só pode Essas coisas brancas aí Ou é bug Ou é teia da aranha Você tá onde, afinal? Tô na rua da aranha Nossa, então deixa eu voltar Deixa eu voltar que eu tô indo pra outro lugar Ó, aqui tem... cuidado que tem xing O que que é xing? Sei lá, é, parece um urs É o xinga Esse zumbi tá morto? Tá Esse eu matei Cuidado que ele tem xing Ah, nem dinheiro eles dropam mais Xing, Greenwood Springs Tô ouvindo o som de player Flavor Não sei porque que o teu sempre escuto antes do meu Eu nunca escuto Porra, que lugarzinho mais ruim de passar né? Sim Também escutei Muito ruim Um zumbi deitado ali Pra ver uma pessoa aqui também é ruim Nossa, isso é tudo destruído aqui Vai achar alguma coisa aqui Deixa eu ver... por aqui acho que não tem nada Um zumbi ali na frente Nossa, acho que foi bem inútil essa vinda por aqui Nossa, acho que foi bem inútil essa vinda por aqui Você que tem uma ideia né? É o lugar mais perto pra vir Vamos ver se dentro dessas cabaninhas tem alguma coisa Vou subir aqui pra ver Um zumbi ali Tem uma barra de chocolate E só Olha só Onde que tem zumbi? Tá escutando? O que? Nossa, você tá aí cara Quase que eu te dou uma porrada Eu caí Ah tá, bem que eu vi cara Pra você dar onde que você surgiu Não Se correu? Não Só tem esse zumbi aí mesmo Essa casa parece ter coisa Ah, acho que sim Você achou alguma coisa? Eu não achei não Achei uma barra de chocolate só Hein? Barra de chocolate vai dominar o mundo A pessoa é minha ou tu atraiu o zumbi? Eu não Eu não Não, acho que não Também não tem nada aqui Ah ah Nossa, que cidade mais podre Porca né? Nossa, tem um buraco aqui né? Caiu a bo... Uma bomba Bomba Um zumbi Um zumbi de camisa vermelha Chegaram no player Tu perdeu vida quando caiu lá? Sim Tá onde? Saiu de perto da casa já? Já, tô indo pra frente Tá, mas avisa né homem do céu Nunca avisa onde você tá Onde você tá? Ah, tô na frente aqui Ah tá, tô te vendo Nossa, você fica em cima da pedra e não consegue me ver Também você fica de marotice hein? Ah Uhum Uhum Eu sou um cara RPGista velho Eu fico olhando as coisas Ah, achei dinheiro aqui que você deixou pra trás Falei cara, eu... Basculho as coisas, por isso que eu acho os melhores itens Já viu uma van pela metade? Eu tenho uma aqui Caramba, tá cheia de zumbi Não gostei dessa cidade Muito ruim Não gostei dessa cidade Muito ruim Até de passar por ela é ruim Sim Não tem nada, o cara morre de fome aqui nessa cidade Eu vou embora até aqui Nossa, onde tamo indo? Nossa, mas nós saímos fora da rota, por isso que nós chegamos na cidade de Merlin Oh, achei uma coisa aqui ó Na última... Na última casinha? É O que que você achou? É free Nossa, tô emocionado E eu peguei uma barra de chocolate, essa foi a nossa... Busca pela cidade fantasma Vamos correr Exercitar um pouco Vamos correr Como é que tá tua fome e tua sede? Tá boa Por enquanto Toda primeira vez não tem ninguém morrer de fome de sede Nossa, esse lugar é isolado do mapa Aqui ninguém vem, né? É, dá coincidência, ainda é foda Num mapa desse tamanho Acho que pouca gente vem pra esse parte aqui do mapa Não mais nós, agora que já conhecemos essa parte também não vamos mais voltar É Tinha que ter algum item que recuperasse a estamina na hora do cara, tá ligado? Mas tem? A granola É? É Não sabia dessa É, recupera a fome e recupera umas 50 Desse na mina Olha os... Os brasileiros falando no chat, viu? Os caras são mais animais, né? Eles entram no jogo e falam Olá brasileiros Os caras se sentem sozinhos no meio do tanto americano Porra, isso sim que é uma visão boa da cidade Pois é, né? Se tivesse um cara aqui, a gente teria nos matado Que isso? Se viu que... Ah não, né cara? Também, quem que vem nesse lugar do mapa? É, 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 é Meu Deus, peraí, deixa eu filmar isso ai Filmar, nossa, to fazendo um... Você não tava filmando? Não, eu to gravando Ainda falei filmar Olha, tem uma bengala aqui Olha, tem uma coisinha de Papai Noel Ficou tudo Não Peguei o chapeuzinho só Eu vou usar essa bengala aqui pra bater nos outros Que agita uma bengala Bingo bell, jingle bell, já acabou o papel, não fez mal, não fez mal. Para assassinar ou sacrificar com estilo, que agita. O que? A bingar? É. E deixa eu ver o que que aqui. Deixa eu ver como é que tá meu cabelo. Que tosco. Que legal que ficou. Example o G- duck do mesmo. Em um lugar onde passar seu bar. Que legal que é Irene. Hele com o Edson, Pedro Duque da Iran, Teo queira oponente?